pegando agora o terceiro lugar esse é o Acura NSX 2017 aqui tem uma poça de água essa pista aqui é nova, é uma pista nova essa pista aqui não tem no Project Cars 1 tem várias pistas novas aqui no Project Cars 2 aqui no Project Cars 2 É o grande prêmio da Áustria No circuito de Red Bull Racing Muito bem, bora se concentrar, bora jogar legal Gente, o jogo tá muito bonito, tá irado Olha o detalhe do carro, os detalhes do carro Estão extraordinários Detalhe da pista também, olha só, cara Que bacana E galera, eu tô jogando no Ultra A 60 frames Irado, irado, vamos lá E aí E aí Estou em quarto lugar, mano Quarto lugar É o louco, tá na frente Na cinta, na frente Sai, sai, mano Difícil é você jogar e ficar lendo isso aí Esse jogo tinha que vir dublado, mano Vamos lá, vamos lá Quarto lugar, mano Volta número 2, volta 2 Segunda volta Olha lá, a mulher quer que o Kingsnake ganhe Tá torcendo pro Kingsnake, mano Não vou deixar o Kingsnake ganhar não, cara Eu quero ficar em primeiro Vamos lá O que é isso? Sexto lugar, vambora, pegando agora o quinto, valeu irmão, quarto, 320 km aqui no circuito de Le Mans, agora aquela freada marota, tem que frear mano, se não frear, acaba passando direto ali, vambora, vambora. Esse é o Forza Motorsport 7, o jogo lançado dia 3 de outubro, eu estou numa secura do caraca nesse jogo mano. Vamos lá, quarto lugar, apenas uma volta aqui no circuito de Le Mans, terceiro lugar, pegou o terceiro, vambora buscar a galera que está lá em primeiro mano, eu quero o primeiro. Freia, freia, freia devagarzinho, devagarzinho, tem que ser devagarzinho. Aê garota, é isso.